Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! O crescimento das redes sociais impulsionou um fenômeno conhecido no mundo como Finfluencers. Fim o quê? Finfluencers são os produtores de conteúdo, os famosos influencers, que postam sobre educação financeira nas redes sociais. Entendeu agora o trocadilho? Mas por que que isso é relevante? Eu vou te dar dados. A Ambima tem acompanhado essa tendência no mercado de investimentos desde 2020 e observou que teve um aumento nesse tipo de perfil de 76% nos últimos dois anos. Em 2022, os seguidores de influenciadores de educação financeira ultrapassaram a marca de 165 milhões. Além disso, a B3 identificou que em 2020, 73% dos brasileiros buscavam educação financeira no YouTube com a ajuda dos Finfluencers. E você é um deles, né? Afinal de contas, você tá aqui me assistindo. E aí é justamente por isso que você tem que estar ligado nessa discussão. Esse fenômeno tem grande potencial de democratizar a educação financeira. Mas, se não tiver uma fiscalização, pode acabar sendo prejudicial. Isso vem levantando preocupações regulatórias globalmente. Alguns países já estabeleceram diretrizes e outros ainda estão debatendo. E nos Estados Unidos, alguns influenciadores já enfrentaram até processos e multas. Você sabia disso? Inclusive, a Kim Kardashian e o Tom Brady, que é carinhosamente conhecido aqui no Brasil como o ex-marido da Gisele Bittin, são exemplos disso. Aqui no Brasil, a CVM já considera obrigatório o uso de alertas nos conteúdos que tenham material patrocinado e divulgação de posições pessoais. O objetivo disso é assegurar que os Finfluencers não promovam produtos questionáveis ou fraudulentos, além de exigir transparência na divulgação de parcerias comerciais. Para deixar claro, a promoção de educação financeira é bem vista, sim, pelos reguladores. E é justamente por isso que eles querem assegurar a qualidade dessas informações. Porque quando elas são passadas de má fé, ela pode até levar as pessoas a perderem o seu suado dinheirinho. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!